Boa tarde a todos, boa tarde à presidência, à mesa, aos assessores de ambos os lados, o pessoal da Polícia Militar que aqui nos guarnece, o pessoal que está nos assistindo pela TV Alespe, e parabenizar aí a deputada Letícia Guiar por ter convidado o pessoal da Guarda Mirim, lá de Mauá, por estar aqui presente, que é o futuro do nosso Brasil, que esperamos que aconteça. Eu vou ser bem rápido, só quero aqui deixar um elogio, que eu me admiro muito, um elogio ao nosso deputado Nishikawa, que tem acompanhado muito o trabalho dele, que ele está acompanhando muito as questões todas lá do Guarujá, desde que começaram, ele foi o primeiro deputado a se deslocar para lá, está acompanhando tudo. Então, Nishikawa, parabéns, eu tenho orgulho de participar da bancada e de ser meu amigo. Muito obrigado, presidente, muito obrigado.